Eu sou o Cacá Bueno Você tem que falar quem você é, Cacá Boa É, Luan, você que se apresenta Eu sou o Cacá Bueno E eu, Felipe Fraga E a gente tá no... Stock Test Tá, e a resposta tá aí também? Pode ser claro que não Ainda bem Em que ano a Stock Car teve sua primeira corrida em circuito de rua? Não sei, também não sei 2011 Não, muito antes, para Salvador foi antes, cara Quando é que foi Salvador? Eu correndo em 2014, mano Não, mas foi antes, foi antes Não sei, até 2008 não foi Vamos de 2010? Não sei 2010 Não? Não 2009, 2009 O Autódromo Internacional de Curitiba fica, na verdade, localizado em que cidade? São José dos Pinhais São José dos Pinhais Com certeza, absoluto É, Pinhais? São José dos Pinhais Não, São José dos Pinhais São José dos Pinhais é a mesma coisa Não, aí já não sei Arregou Qual é a resposta certa, Cacá Quinto? São José dos Pinhais? Você falou com tanta certeza? Não, não tenho Não, não tenho Que ano o Felipe Fraga foi campeão da seletiva Petrobras de kart? Nenhuma ideia Vamos lá Começou a nos tocar em 2014 Em 2013 você fez Lite Em 2012 você fez Europa 13 Lite, 12 Europa 2011, seletiva de kart 2012 foi Europa 2010 Ah, miserável 2010 O Fraga é bom nesse aqui Bateu o olho e já sabia que era É Bruno Batista, eu acho Bruno Bruno Batista Que pista é essa? É brasileira? É lógico, deve tocar, né? Desse ano Que pedaço é isso aí, cara? É um pedaço Ah, agora eu entendi Agora eu saquei É lógico que é um pedaço, né, cara? Agora todas as peças se encaixaram Que pista é essa, velho? Pô, maluco, isso aqui é Londrina, retardado Corra Aqui é a curva 1 O Szinho Sobe lá pra caixa d'água O S de alta e a reta oposta Londrina, isso aqui é Londrina 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 Faltou a terra vermelha Qual piloto tem o recorde de volta mais rápido No atual nível internacional de Curitiba Na Stock Car? Eu acho que é o Daniel Serra Daniel Serra Qual o ano que o Kaká Buena ganhou a primeira vez campeão na Stock Car? Primeiro título Pô, faz tempo, hein? Velho, cara? 98? Não É primeira vitória não, cara Primeiro campeonato Primeiro título Você é burro, cara Que loucura Tá, vou chutar agora Primeiro campeão na Stock Car Kaká Buena foi em 2001 Eu entrei na Stock Car em 2002 Que coisa absurda Fraga, você não sabe nada, Fraga Mas você também foi na minha, então Não é errado Então, beleza Seu Stock Test foi horrível Na pista a gente vai melhor Tomara Valeu Valeu E aí